Bullion foi um jogo que saiu em 2006 para a PS2 pela Rockstar Games e a partir daí a franquia só veio aumentando seus fãs ao longo do tempo. Tanto que nos dias de hoje ainda falam e discutem sobre algumas coisas deixadas dentro do game, como por exemplo a abdução do mendigo ou alguns mistérios que cercam o jogo. E por conta disso, cada vez mais o hype e a espera por uma continuação da franquia cresce, mesmo depois de anos do seu lançamento. E é por isso que hoje nós vamos ver por que o Bullion 2 é um jogo tão esperado. Então já se acomode aí, deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e vem comigo porque o vídeo tá muito bom. Mas por que que um jogo que lançou em 2006 ainda tem um certo hype, a ponto de esperar em continuação dele? O Bullion em si já é um jogo diferente e único, até porque não existe outros games com a mesma temática de Bullion. Até porque né, quem vai querer fazer um game onde crianças se espancam com marretas né? A questão é que o gênero de Bullion em si já é receita de bolo, já que no mesmo grupo de Bullion a gente tem o famoso grupo de GTAs. Que é o GTA de Velho Oeste, o GTA de Hacker, o GTA de Mafioso e o Bullion, que é mais ou menos um GTA de escola. Tá, a gente também tem o GTA 4, mas quem diga pra ele né? O que eu quero dizer é que embora tenha alguns games com o mesmo estilo de gameplay, nenhum deles faz o que o Bullion fez. Que é segurar uma comunidade gigantesca, mesmo depois de eras sem jogos e sem continuação da franquia. E pelo amor de Deus Rockstar, eu quero um Bully 2 agora. Bem, deixando um pouco o estilo do game de lado, eu acredito que um dos grandes motivos do sucesso de Bully, seja o conteúdo que temos no mapa, já que tem coisa pra um caramba. Tipo corrida de kart, corrida de bicicleta, boxe, rinha de anão e muitos mistérios e easter eggs. Que na minha opinião, foi o que manteve o game vivo e hypado até hoje. Que foram os mistérios de Bully, porque o que tem de mistério nesse game é surreal galera. Eu acho que chega a rivalizar até com o GTA San Andreas da vida. Ah, shit! Harry go again! Porque tem creepypasta até do zelador do game. E recentemente, até algumas cabeças de alunos foram encontradas no laboratório de biologia. Isso aí é bem bizarro pra um jogo que saiu em 2006, pra PS2, você não acha? Então o Bully é tipo um Supernatural, porque o tanto de mistério que esse jogo tem, não é brincadeira. E a galera hoje em dia, continua funçando nos arquivos, aplicando mods, fazendo o jogo ficar ainda melhor do que já era. Colocando easter eggs novos, mistérios novos, a parada é uma doideira. Tem até um modo online, que eu não joguei, mas eu acredito que deva ser muito top. Mas é que chegamos na questão, a continuação de Bully já é meio que um sonho quase impossível. Já que depois de muitos anos, a Rockstar parece que se esqueceu da franquia. Já que ela tá ocupada enchendo o rabo de dinheiro com GTA V. Mas é aí que nos enganamos. Por incrível que pareça, em algum momento, a Rockstar tinha começado o desenvolvimento do game. Mas abandonou porque eles tiveram que focar no GTA de Velho Oeste 2. Mas a questão é, a Rockstar sempre deixa a gente sonhar. Principalmente agora que o GTA 3 tá só o papo. Porque eles tão enrolando muito. A parada tá tão sinistra que só daqui a uns 6 anos veremos um GTA 6. Isso com sorte, é claro. Mas isso deu uma esperança pra comunidade de Bully, já que nós já tivemos um GTA de Velho Oeste 2. E eles possivelmente não tem outro game melhor pra fazer nesse meio tempo. Então, a lógica seria de um Bully 2. Bem, não é um rumor tão absurdo, já que eu ouvi até o Dave Jones falar sobre. Mas a questão é, independente da época que em Bully 2 sair, ele sempre vai ser hypado. Já que ele marcou toda uma geração no PS2. E eu só espero que eu ainda esteja vivo quando essa maravilha sair. Até porque, Bully é um jogo diferente que realmente me divertiu e que me marcou muito. E eu acredito que não seja o único que pensa dessa maneira. Porque se formos comparar um Bully com alguns jogos da atualidade, acredito que a comunidade de Bully ainda seria maior. Acho que seria arriscado dizer, mas depois de GTA San Andreas, o Bully é um dos jogos mais aclamados da geração do PS2. Mas é por esses e outros motivos que o Bully 2 é tão hypado na atualidade. Não importa a época que a gente esteja. Bully 2 sempre vai ser um assunto muito falado na internet. E se a gente for parar pra olhar, quase todos os youtubers grandes já fizeram vídeos falando sobre como querem um Bully 2 ou sobre alguns humores. E isso eu posso confirmar, já que o Sidão do Game, Gameplay RJ, até o Einerd, cara, já fez um vídeo falando sobre um Bully 2. E isso daí fortalece muito a comunidade de Bully, que já é bem velhinha, mas mesmo assim é bem ativa. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo. Eu tentei trazer um assunto que eu acabei percebendo depois de muito tempo fazendo vídeo de Bully, que é que Bully 2 é muito hypado no YouTube. E eu tentei procurar alguns tópicos que fazem o jogo não morrer, digamos assim, um jogo imortal. Mas esse daí foi o resultado, espero que vocês possam ter curtido, que possa deixar seu like, se inscrever no canal. E se você assistiu até aqui, considere se inscrever que vai me ajudar muito. Então, até a próxima.